Boa tarde, pessoal. Eu tenho aqui um edredom de casal e malha. E esse edredom, ele está com uma mancha de sangue. Pra quem não sabe, se você não quiser fazer nenhum tratamento em mancha de sangue, então a mancha está aqui. Não tenta fazer nada. Ela vai sair na primeira lavagem. Porém, precisa ser feita uma lavagem longa, com água morna e sabão em pó. Não precisa adicionar nada na máquina. Simplesmente você vai colocar a roupa com sangue. Bom, no caso, o edredom em si, né? Então ele ficou meio folgado. Eu vou fazer o vídeo só com uma, porque eu vou colocar um LED aqui. Pra iluminar lá dentro. Eu vou usar... Gente, achei lindo esse LED laranjado. Eu vou usar o ciclo algodão. Ele vem programado pra 40 graus. Eu vou usar o algodão 60. Mas poderia usar o 40 também. Mas como eu preciso que ela saia e o edredom fique bem limpo. Então eu vou usar 60. Se eu colocar o 40, você pode fazer um ciclo mais longo também. Ela vai fazer dois... Vou colocar três enxagos, porque eu preciso... Não, não preciso não. Dois enxagos mesmo. O algodão faz um nível bom de enxagos. E... Tá. Só precisa de omo. Não precisa de mais nada. Se você quiser colocar água oxigenada... Pra... Pra lavar... Pode colocar, mas... Eu não aconselho, não. Pode só caprichar na dose do sabão e num ciclo longo que sai. Então eu vou trocar de câmera e volto. E... Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nem sinal da mancha de sangue Tá vendo? Sabão em pó Água morna ou se tiver disponível Água quente